Olá povo brasileiro! Hoje a gringa vai dizer para vocês quais são as coisas que você vai detestar na Polônia. E vou ser bem franca, tá? Se alguém vai se ofendar, problema dele, fazer o que, né? Graças a Deus que nenhum polonês vai assistir esse vídeo, tá? Só vocês, mas não precisam repetir para ninguém, tá? As coisas que... Pera menos, desculpa, esqueci de falar que eu sou Edita, sou da Polônia e eu moro no Brasil há 10 anos, para quem ainda não conhece. Então a primeira coisa que você vai detestar na Polônia são os próprios poloneses. É sério, gente, tá? Sério. Deixa eu fazer uma insinização da vida real na Polônia. Porque eu sou professora de línguas, eu ensino língua de negócios para os poloneses, eu vejo eles, 30 deles por dia. Não 30 por dia, 30 por semana, 30 pessoas polonesas por dia, por semana. Por semana. 29, 20, 30 anos eu tenho, uma coisa assim. Gente, a insinização é o seguinte. Como está hoje o dia? Como está hoje na Polônia? Hoje é, né? Hoje é verão. Ah, tem muito calor. Calor demais. Ux, mas tu não reclamou outro dia que estava frio? Ah, mas sabe o que é? Tá demais, tá demais. E não tinha chuva para refrescar o clima? Como que é gostoso a chuva, né? Ah, a chuva estava muito molhada. Muito molhada. Eita, mas sua esposa não foi promovida no trabalho? Ela não é gerente? É, mas não é gerente geral, mas gerente de um setor. Uh, como está sua casa, tá linda, Deus. Eu estou vendo lá, pelo câmera. Uau, e você tem jardim? Mas não é tão grande do que da rainha da Inglaterra. Ah, mas é que as férias, Miami, que tu passou, né? E Croácia, não foram boas? Me dica como foi. Ah, a água na piscina estava muito quente. O serviço no restaurante não estava tão rápido como a gente achava. E o biquinho da minha esposa ficou pequeno demais. Ah, que legal, né? Então, gente, isso é a realidade polonesa. Porque nós somos assim. É simples, tá? Só veremos. Primeira guerra, segunda guerra. Comunismo, pós-comunismo, né? Eu lembro pós-comunismo, né? Quando eu era pequenininha. Eu lembro, lembro. Não tinha calça jeans nas lojas. Não tinha nada, gente, tá? Nem doce, nem Nutella, nem Coca-Cola. Nem calça jeans era sonho. Eu comprei a primeira calça jeans quando eu tinha 15 anos. 15 anos. Comi Nutella quando eu tinha 10. Então, gente, são as coisas maravilhosas. Bebia Coca-Cola na casa de tio, né? Então, agora vocês sabem. As pessoas da Polônia são mal agradecidas. Mas, gente, você está generalizando. Mas eu estou realizando verdade. Eu falo, gente, vocês sabem que vocês são mal agradecidos? Meus pofos, meus lindos, meus alunos. Eles digam, ah, mas como que a gente pode mudar? Falei, não sei, venham para o Brasil, né? Não que eu mudei, tá? Porque o problema do polonês é o seguinte. Segunda coisa que você não vai entender. Que polonês é difícil para mudar. Difícil, não sei o que. Não ganhamos carinho, tá? Não ganhamos muito, muito, muito apego, tá? As pessoas são bem mais frias, reservadas. Mas reclamar, povo polonês faz melhor do que mundo. Sabe aquele baiano? Quando o baiano vai para a praia, o que ele faz demais? O que o baiano faz demais? Ele te vende, tá? Ele te vende, exatamente, um saquinho de areia na praia. Assim, e você compra. Talvez é a mesma coisa polonês. Ele reclama da vida. E ele vai achar mil coisas que estão erradas na vida dele. E eu pergunto, fofão, peraí. Deixa eu te ajudar aqui, né? Eu, como eu, trabalho também com um pouquinho de coach, né? Li alguns livros, mas não tantos como muitas pessoas. São muito inteligentes, né? Mas nem tanto como as outras pessoas. Não é um jeito polonês de pensar. Então, a gente precisa parar e ver. A vida não é fácil, gente, tá? Todo mundo apanha. A gente, né, briga com o marido, briga com a esposa. A gente não se lida com as muitas pessoas. Mas a gente precisa escolher o lado, né? Hoje eu vou reclamar ou não vou reclamar? A gente escolhe uma, tá? É uma, tipo, dá para reclamar de tudo, né? Na minha casa tá tudo bagunçado. Comi hoje McDonald's. Fui fazer academia. Não dá para ver, mas daqui a pouco eu tô toda linda, maravilhosa. Então, a gente, a nossa vida, o que sai da nossa boca é uma escolha. Então, polonês, não sei, a gente precisa convidar eles. E deixam de dizer uma piadinha. Piadinha, assim, piadinha no final. Mas no começo não foi. Todas as pessoas que querem aprender polonês comigo são homens. Que moram na Inglaterra, são brasileiros apaixonadíssimos com polonesas. Gente, sabe quando demora um curso de polonês deles? Três meses. Eu dou sempre três meses porque nem um brasileiro aguenta uma mulher polonesa. Falei tudo, gente. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Se inscrevam no canal e deixam o like. E até a próxima. Vou contar mais para vocês. Se eu aguento, né? Tchau. E eu vou desligar porque já tô brava. Já tô brava, tá? Já tô brava e já quero reclamar.